Música Comemorações natalinas sempre são uma boa oportunidade de reunião da comunidade e lembrar um pouco desta tradição tão importante no Brasil. Com a proposta de trazer um evento diferente, a Feira Natal Feliz, organizada pela Quality Eventos, reuniu um grande público, que pôde conferir diversas atrações. Havia uma ampla área de exposições para empresas, que ofereceram produtos e serviços aos presentes. A organização lembrava o tempo todo de promoções e brindes que eram distribuídos nos estandes. Muitas empresas conseguiram bons negócios no dia. Bom, o evento foi dentro da expectativa, o público compareceu ao evento, ainda mais que é um evento mais familiar, voltado para a família. Estamos aqui divulgando os nossos produtos da Samy Cosmético e também da Unitour Easy Speak. A expectativa foi boa porque todos ganharam um produto de brinde para experimentar e conseguimos divulgar a nossa marca. Para mim foi interessante, conheci outros empresários, bem que a maioria a gente já conhece, convive direto. Fiz negócios, que é muito importante também. Para mim foi lucrativo o dia, ao meu ver. E o evento está bonito também, está bem organizado. A divulgação do portal Webnews está excelente porque o nosso nome está sendo falado, não só o portal Webnews, mas como todos os patrocinadores do evento, todos os expositores presentes, eles estão sendo falados no palco a cada 5, 10 minutos. É uma inovação, é uma prática que deve ser seguida pelos outros eventos. Entraram aqui no estande da Hero World, é uma empresa nova que trabalha com importação e está fazendo um excelente trabalho na comunidade. E aqui com a gente, nada mais do que Marcelo Hironaca, esse rapaz aí que é um dos novos empresários da comunidade. Como está sendo o evento aí para você hoje? Está muito bom. Para quem não conhece, essa empresa Hero World, ela trabalha com importação de produtos de diversos países, principalmente da China, né? Principalmente da China e Coreia. Bom, se você é lojista e está interessado em revender produtos, aí o Marcelo tem vários pacotes, vários tipos de produtos, né? Com certeza. Tudo o cliente pedir, a gente traz. Trabalha com produtos personalizados também? Personalizados também, que nem as capinhas e outras coisas também que a gente traz, né? Então se um cliente pedir para você fazer um produto específico da marca dele, você consegue? Com certeza. É isso aí, está aí uma dica de negócio. Quem quiser investir, trabalhar com a marca da empresa, está aí. Procura Hero World, né? Qual é o endereço do site? www.heroworld.com Opa, então está aí o contato. Entra em contato com ele aí, faça um bom negócio. Bom, o evento de hoje a gente fez um projeto para fazer um evento. A gente fez um plano de marketing, a gente fez um plano de propaganda, tanto em impresso, tanto em web, tanto particularmente para as candidatas. As candidatas que tinham feito a inscrição, a gente mandava cartas para elas, mandava flyers, incentivava elas a venderem votos, a trazerem público mesmo. E nada mais que o esperado é um público grande, né? Que hoje compareceu a esse salão. Bom, e você tem mais planos de eventos para o próximo ano ou não? O próximo ano a gente vai levar esses dois projetos que a gente fez esse ano para a Ramamatsu. Tanto Minhas Mães Japão, que a gente fez em maio em Caria, e de hoje a gente fez em Caria também, a gente vai levar em Ramamatsu lá no Aki City. Já está marcado dia 1 de maio de 2011 e dia 11 de dezembro de 2011 também lá em Ramamatsu. Bom, dá para você deixar uma mensagem para centenas, milhares de pessoas que estiveram aqui hoje? Bom, obrigado pelo comparecimento do evento. Espero vocês nos próximos eventos que a gente for organizar. E feliz ano novo, feliz Natal também, feliz ano novo, tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Mas a atração principal acabou sendo o desfile Miss Mamãe Noel e New Face Model, que trouxe belas representantes da nossa comunidade. A iniciativa de trazer mamães ao palco não é novidade para esta organização. As candidatas se prepararam muito e estavam ansiosas para o desfile. Oi, tudo bem? Eu sou de Nagano. Muito nervosa para o desfile? Estava na primeira entrada. Agora eu acho que a gente está contrariando bastante e todas as meninas acho que estão ficando um pouquinho mais tranquilas. Mas só um pouquinho. E você veio de onde? De Okazaki. Preparada para o desfile? Agora eu acho que estou mais animada, porque antes estava muito nervosa, né? Mas agora eu já estou mais... Nós estamos aqui com belas candidatas e você veio de onde? Sou de Quioço. Quioço? Isso. E como que vai ser o seu desfile hoje? Ah, eu espero que seja melhor que o primeiro, porque o primeiro eu estava bem nervosa. Foi... acho que não foi muito legal. Ok, obrigado. Boa sorte, né? Outra belíssima candidata aqui. Você veio de onde? Eu de Gifken. Isso. É o seu segundo desfile hoje? É, vai ser agora, né? Como que você acha que vai ser a sua performance no palco? Não sei, só desfilando mesmo para saber, porque a primeira foi muito tensa. Nossa. Elas já desfilaram uma vez, né? E agora vão entrar uma segunda vez. Seu nome é? Caroline. Caroline. E você veio de onde? Gifken. Gifken. E como que vai ser o seu desfile hoje? Ah, espero que seja um dos melhores, né? Que eu me sinta tranquila. Você acha que você tem chance de estar entre as melhores? Todas são muito lindas, então... não sei o que vou dizer. Realmente são todas lindas, né? E aqui nós temos a candidata número 16. Seu nome? Jéssica. Jéssica. Você veio de onde? Toykawa. Toykawa. Tá. E como que está a expectativa para o desfile? Ah, muito ansiosa e... torcendo... eu sei que todas... não tem como ganhar, mas... a escolhida... Você acha que você vai estar entre as melhores? Não, não sei. Daí é só ver os jurados que vão decidir. Ok, bom desfile para você. E agora, por último aqui, vamos conversar com a... Ingrid. Ingrid veio de onde? Xoca quem? Xoca. E como que está a expectativa para o desfile? Ah, eu estou muito ansiosa e continua ainda. Já estava nervosa, ainda estou muito nervosa. Você acha que você vai estar entre as primeiras? Ah, não sei. É bem difícil, né? Bom, agora a expectativa está maior ainda. As candidatas estão muito lindas. Mas é claro, né? Vão torcer e povo de Mi. Sou de Mi, né gente? Então manda uma mensagem para o pessoal que está assistindo o vídeo. Bom, eu quero mandar um Feliz Natal a todos, a toda a equipe do Portal, que sempre está cobrindo os eventos, né? Em todos os lugares. Eu quero agradecer o apoio de vocês pessoalmente, né? Que acompanham o meu trabalho como a Sensual do Funk. E é isso aí, gente. Acessem o site, que o site é o melhor do Japão. Beijo. Os desfiles foram bonitos e até mesmo crianças participaram. As candidatas contavam com torcida que aos gritos aclamavam pelas suas favoritas. O evento durou um dia inteiro e os presentes tiveram diversas opções de lazer e diversão. Até o Papai Noel estava presente para conversar com os pequeninos. Ao fim do dia, antes da premiação, foi uma verdadeira farra na torcida, que brincou e gritou, liderados pelos apresentadores e por Johnny Sasaki. As grandes vencedoras foram apresentadas, sendo que todas ganharam prêmios. Vamos conhecer melhor as vencedoras? Adriana, qual foi a emoção de ser a primeira Miss Mamãe Noel? Foi uma emoção muito grande, porque não só eu desfilei, como minha filha também desfilou, então a tensão era dobrada. E fiquei surpresa. Gostei muito de ter ganhado. Gostaria que você deixasse uma mensagem de Natal para todos os ouvintes do Portal Mie. Meu nome é Adriana, sou Mamãe Noel 2010. Um Feliz Natal a todos e um próximo Ano Novo. Carolina, qual foi a emoção de ser eleita a New Face Model? Bom, primeiramente eu não acreditei. Pensei, nossa, eu estou ouvindo direito. Mas, nossa, foi uma emoção muito grande. Foi muito bom, nossa, muito bom. Bom, obrigada para todos os meus amigos que vieram me ver. Meu pai, minha mãe e meu irmão. O Marcos Paulo, que me convidou para participar do evento. E todo mundo que torceu. Meu nome é Carolina, sou a New Face Model 2010. Gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e um pós-pura Ano Novo. Essa é melhor, né? Falei errado. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha ali ali ali. Alt quas de criação de cena. Olha ali ali. Eu acho o que está indo para votar. Eu acho que está indo para votar sem. Obrigado.